Você precisa aprender a descobrir a origem do problema. No caso da Silhouette, a gente tem método, né? A gente tem formas fáceis de descobrir o problema da Silhouette. Silhouette corta torto. A maioria das pessoas faz o quê? Desliga a máquina, desliga o computador, troca a lâmina, troca a base, tal. Faz um monte de coisa pra ver se soluciona. Se uma delas soluciona, né? Não busca encontrar, de fato, a origem daquele problema. O que pode causar o corte torto? Existem caminhos fáceis pra você acabar identificando a origem de todos os problemas. Existem dois tipos de problema. Então a gente vai dividir os nossos problemas em dois tipos. Porque daí você identifica se é de um tipo ou de outro. Pra daí buscar a solução em cada uma dessas colunas de soluções. Tá certo? No caso da Silhouette, existem problemas. Vamos colocar aqui, ó. Existem problemas físicos, tá bom? E existem problemas virtuais. Nossa, Ju, como assim? O que isso quer dizer? Um problema físico. Qual que é? A sua lâmina caiu no chão, quebrou a ponta. Que tipo de problema que é esse, né? E daí você coloca pra cortar e não corta nada. Que tipo de problema que é esse? Virtual é algo não palpável? Não, né? Claramente, a lâmina quebrou e se a lâmina tá quebrada, é um problema físico. Você resolve na lâmina. Não adianta você desligar a sua máquina. Não adianta você trocar a base de corte. Não adianta você desinstalar o Silhouette Studio. Porque não tem nada a ver com a parte virtual do uso da Silhouette, né? É um problema claramente físico. E um ponto importante, gente, é que pode ser um ou outro e pode ser os dois. Falha de leitura da marca de registro é um problema físico ou é um problema virtual? Pode ser um ou outro, né, gente? Por quê? Porque a marca de registro, o processo de funcionamento correto da marca de registro, envolve configurações do programa, você fazer a configuração da marca de registro corretamente, você selecionar a impressora corretamente, você fazer o processo correto, virtual, mas também tem um processo correto que você precisa fazer físico. Carregar a folha no lugar certo, carregar a base no lugar certo, ter iluminação o suficiente, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar entender o que acontece no processo para aquilo que está acontecendo, tá certo? Então, descobrir a origem do problema envolve definição, se é um problema físico ou se é um problema virtual e atacar o problema aonde ele fica mais fácil de ser solucionado.